Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Baianá, baianá 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 Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria 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 Para o prato, do prato, pra suas três Baiana, Baiana Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baiana Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baiana Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas Baianas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas Baianas da Maria 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 Vou apresentar essas Baianas da Maria